Aula 17.2. Conteúdo, razão e proporção. Habilidades. Resolver situação problema que envolvam grandezas proporcionais. Descritor 20. Resolver problemas que envolvam variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Olá, então vamos dar sequência aí à aula do Saber Mais de hoje, ok? Bom, eu sou o professor Giannobre, você já me conhece, nós tivemos aí as nossas aulas do terceiro ano, ok? E nós tivemos esse ano o Enem, que ocorreu aí nos dias 24 e 25, sábado e um domingo. E tiveram vários alunos que procuraram, eu e o professor Alexandre, para tirar algumas dúvidas com relação a algumas questões que caíram lá na prova do Enem. E nós observamos que muitos alunos ainda têm dificuldades com a base da matemática. O que é a base da matemática? São assuntos que nós estudamos lá no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ano. E aí quando você vai fazer uma prova, já no terceiro ano, muita coisa, o aluno acabou esquecendo, né? Em decorrência do tempo, ou porque ele não estudou mesmo na escola, enfim. E aí existem questões que para você resolver, você tem que ter a base, a base da matemática, tá? Então, nós resolvemos incluir nessas aulas de reforço do Saber Mais, justamente essas questões onde os alunos têm mais dificuldades, que são, por exemplo, jogos de sinais, regra de três, razão, proporção, porcentagem, tá? Princípio fundamental da contagem, né? Que é um conteúdo lá de análise combinatória, que sempre vem em questões do Enem e do vestibular, tá? Então, sempre que a gente puder, nesses momentos, como o Saber Mais, nós iremos aí procurar encaixar esses conteúdos para fazer essa revisão, para ajudar você aí na tua vida acadêmica, beleza? Bom, nós vamos começar na aula de hoje, que é o nosso primeiro encontro, né, desse Saber Mais, com razão e proporção. No segundo encontro, que vai ser dia 18, nós abordaremos aí o princípio fundamental da contagem, tá? E no dia 26, que é o terceiro e último encontro, nós trabalharemos aí as permutações com repetição, fechado? Bom, vamos lá então para a nossa primeira cartela, para a gente ver aí o conteúdo de razão, tá? Vamos começar vendo a definição de razão. O que é uma razão? Razão nada mais é do que uma fração, a qual é utilizada no intuito de comparar grandezas, olha só. A razão pode ser representada por uma fração, um número na forma decimal, uma porcentagem, ou até mesmo uma divisão. Então, você está vendo aí, ó, eu vou até pedir para o diretor colocar o quadro digital, que é para a gente rabiscar um pouquinho em cima dessa primeira cartela aí, que ele fala justamente, né, desse conceito aí de razão. Então, razão, ouviu falar nessa palavra razão, imediatamente você se remete aí a uma fração, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, olha só como nós podemos representar uma razão também. Três para cinco, ó, três, dois pontos, né, cinco. Isso aí também, tá? É uma forma da gente representar a razão, ok? Olha a outra forma aqui também, ó, três para cinco. Mais outra, seis em dez, por exemplo, eu tenho o número 0,6. 0,6 é o número decimal. Mas eu posso transformar esse número decimal numa fração. De que forma? Basta eu multiplicar. Se eu multiplicar por dez, por exemplo, olha o que vai sobrar aqui, ó. Seis, né, 0,6 vezes 10 é igual a seis. Seis, lembra que eu e o professor Alexandre, nós falávamos para vocês que embaixo de qualquer número, né, no numerador sempre existe o número um? Então, na verdade, o seis, ele é uma razão. Porque nós temos seis sobre um. Quando você divide seis para um, ó, seis sobre um. Quando você divide seis para um, você obtém justamente o seis. Por isso que não precisa a gente escrever esse número um, tá? Embaixo dos números naturais. Então, por exemplo, o oitenta, vamos supor, oitenta é a mesma coisa que oitenta sobre um. Só que ninguém escreve essa razão. A gente apenas escreve lá o oitenta. É o mesmo lance, por exemplo, dos sinais positivos na frente dos números. Você nunca coloca um sinal positivo na frente do número. Se você tem, por exemplo, cinco, você escreve apenas cinco. Você não escreve mais cinco. Normalmente, e aí sim, nós devemos colocar, é o sinal negativo. Então, se você tem um sinal, um número negativo, você tem que representar com o sinal de menos na frente desse número. Então, por exemplo, menos cinco, né? Então, você coloca lá o sinal de menos e aí você escreve o cinco, tá? No caso dos números negativos, sim, você tem que escrever o sinal. Mas, no caso dos números positivos, isso não precisa, tá? Então, quando qualquer número não vier com o sinal menos na frente dele, você já sabe que esse número é positivo, ok? Bom, voltando aqui para o caso da fração, né? Então, nós temos aí esses três casos aí que a gente pode representar as razões. Vamos ver lá a continuação? Então, olha só, então nós temos aí, ó, aqui nessa outra linha, um para dez, né? É a mesma coisa que um sobre dez também. E aí, se você divide um por dez, você obtém zero vírgula um, né? Que é a mesma coisa também que dez por cento, tá? E assim por diante, ok? Na próxima cartela aí, nós temos, né, um exemplo do que vem ser a razão. Olha só, em uma sala do sétimo ano, o número de meninas é igual a cinquenta e o número de meninos é quarenta. Determine a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Olha só. Então, nós temos aí um texto, né, que aparentemente não tem relação nenhuma com a matemática, mas se você interpretar, né, esse texto aí, você vai ver que existe... Traz aqui para mim, diretor, por favor. Você vê que existe aí um cunho matemático, né? Daí a importância da interpretação de textos, né? A língua portuguesa dentro da matemática, ela é fundamental, porque uma questão como essa, né, você vai saber ler, interpretar e transformar em linguagem matemática. Então, nós temos aí um claro conceito de razão, né? Ele diz que na sala existe lá uma quantidade de meninas e existe uma quantidade de meninos. Ele quer saber, né, qual é a razão aí. Vamos voltar lá na cartela novamente. Olha, determine a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, vamos lá no quadro digital, é para a gente ver como é que vai ficar isso aí. Bom, então na sala nós temos aí, número de meninas igual a cinquenta. Meninas, cinquenta, né? Igual a cinquenta e o número de meninos igual a quarenta. Muito bem. Ele quer saber qual é a razão, né, qual é a relação aí que existe entre esses dois grupos. Então, nós temos aqui os meninos. Quarenta. Repara na pergunta. A razão entre o número de meninos e o número de meninas, né? Então, você vai representar dessa forma aqui, ó. Quarenta em cinquenta. Ok? Por quê? Porque ele quer saber a razão entre o número de meninos. Então, essa razão, tá? Você sempre começa escrevendo aí com o numerador. Aqui nós temos o numerador, né? E o denominador. Então, quando você simplifica essa fração, eu tenho quarenta em cinquenta. Se eu simplificar, eu vou obter aqui quatro quintos, tá? Viu como é simples? São conceitos básicos mesmo, tá? Às vezes a gente acaba se atrapalhando numa questão, tá? Apenas com a definição, né? Você não entende direito a pergunta. Você, às vezes, tem uma palavra que você não consegue entender, né? Mas quando você transforma aquilo ali para a linguagem matemática, você pensa, opa, eu já vi isso daí em algum lugar. Eu sei fazer. Eu sei desenvolver. O que eu estava acertando era montar ali a expressão. Muitos alunos têm essa dificuldade na hora, no momento, de fazer a prova. Eles não conseguem interpretar, não conseguem transformar aquilo ali numa linguagem que eles conheçam, né? Mas a partir do momento que eles conseguem ali, pelo menos, armar a equação ou a expressão, enfim, aí você consegue desenrolar o restante. Beleza? Vamos lá, então, ver a definição de proporção, tá? O que que vem ser a proporção? Olha a definição. É uma igualdade entre duas razões. Apenas isso. Olha aqui o quadro, ó. Eu tenho aqui essas duas razões ou essas duas frações. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. Para eu ter uma proporção, eu preciso de duas frações, ó. Bem simples. Quando você tem duas frações, que é o caso aqui, ó. A sobre B é uma fração, né? Igual a C sobre D, você tem aqui duas razões, né? A primeira é A sobre B e a segunda é C sobre D. Mas o conjunto disso tudo aqui nós chamamos de proporção. Por exemplo, 4 sobre 3 igual a, sei lá, 8 sobre 6. Isso daí é uma proporção, tá certo? Outro exemplo aqui de proporção também, 1 sobre 2, é 1 sobre 4, né? É igual a 2 sobre 8, por exemplo. Outra proporção. É muito comum também a gente ver, né? As proporções escritas dessa forma aqui, ó. 2 sobre 4 igual a 3 quintos, né? Aí ele pede lá nos exercícios, né? Para determinar o valor de x. Isso aqui vocês certamente sabem fazer. Quando você chega nesse formato aqui, né? Certamente você sabe resolver isso daqui, né? Mas, às vezes, no enunciado da questão, para você chegar nesse formato, você tem alguma dificuldade, porque você tem que transcrever o texto, né? Que está lá, né? Você tem que transcrever e chegar aqui. É aí que está a dificuldade de muitos alunos, né? Então, nós estamos aqui nessa aula do Saber Mais, justamente exercitando essas habilidades aí, tá certo? Então, não esquece, toda vez que você tiver duas frações com um sinal de igualdade entre elas, você tem uma proporção. Fechado? Bom, vamos seguindo aí. Na próxima cartela, nós temos uma outra definição também, que é o seguinte, ó. Que também pode ser escrito, então, em alguns livros, em algumas literaturas, você pode encontrar, né? Essa representação aí. Ou seja, A está para B. A está para B, né? Assim como C está para D. Você pode encontrar. Isso aqui é uma proporção, professor? Sim, é uma proporção. Eu não falei para você ainda agora que uma proporção, né? É quando você tem duas razões com um sinal de igualdade, entre elas. Isso aqui, A, em B, não é uma razão? C, D, não é outra razão? Então, você tem aí uma proporção, né? Você tem um sinal de igualdade aqui entre elas, e aí você tem uma proporção. Beleza? Então, essa daí é uma outra representação, que nós vamos encontrar aí, tá? Nos livros de matemática. Na próxima cartela, nós temos aí, ó. Propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e vice-versa. O famoso X, né? Muitos alunos conhecem como X. Outros alunos conhecem como corta. Corta, professor. É isso aí. Então, nós temos a definição técnica, né? A está para D, assim como C está para B. Ou seja, nós temos aí, ó. Rabiscar aqui pra você. As duas razões, né? Com o sinal de igualdade entre elas, tá? Por que que é importante você saber essa definição aqui, tá? Olha só, se eu escrever essa equação aqui pra você, ó. 4 sobre, é, sei lá, X mais 1 igual a 3 sobre 8. Isso aqui é uma proporção? Com certeza, é uma proporção. Você sabe como resolver? Professor, eu tenho dúvida de como resolver, porque agora eu tenho ali uma variável, né? Eu tenho X. Como é que eu faço, né? Muito simples. É apenas você, basta você aplicar a definição. E o que que diz a definição? Olha pra cá, ó. Não precisa anotar nada por enquanto, não, tá? O que que diz a definição? A definição diz que você deve multiplicar A vezes D. Então, vamos olhar agora pro nosso exemplo, ó. Eu tenho, quem é o A aqui? O A é esse 4, ó. Quem é o D? O D é o que está na diagonal. Que no caso é o 8. Olha só como é simples. Olha pra cá pra definição, pro lado esquerdo da tela. E olha, por exemplo, no lado direito. Você consegue perceber aí essa relação? Então, você vai multiplicar. Vou escrever aqui embaixo, ó. Você vai multiplicar 4 vezes 8. Vai repetir o sinalzinho de igualdade. Beleza. Agora, na definição aqui ele diz o seguinte, ó. Multiplica C vezes B agora. Então, eu posso dizer que esse meu 3 aqui é o C e X mais 1 eu vou chamar de B de bola. O que que eu tenho que fazer agora aí? Apenas multiplicar. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes quem é o valor de B nesse caso aí? X mais 1. Fechou, ó. Apenas isso. Quem tinha dificuldade de montar essa expressão aí agora não tem mais. Por quê? Porque agora basta você multiplicar aqui os elementos, ó. 4 vezes 8 32 igual Percebe que esse 3 ele está multiplicando o X e está multiplicando o 1 também. O que que você tem que fazer aí? Multiplicar 3 vezes X e 3 vezes 1. Olha como é que vai ficar. 3 vezes X dá 3X mais 3 vezes 1 3 Acabou. Bom, agora eu tenho ó eu tenho aqui uma equação tá que precisa ser arrumada tá Então lembra que nas aulas do terceiro ano que nós tivemos nós sempre falávamos para você olha pessoal toda vez que você tiver uma equação tá você precisa isolar o valor da variável que variável que variável Pode ser a variável X pode ser a variável Y enfim é aquele valor que você não conhece aquele valor desconhecido representado por uma letra nós chamamos de variável e para você encontrar o valor dessa variável você precisa isolá-la de que forma? Você tem que deixar todos os elementos que tem letra ou o elemento que tem letra nesse caso é só um no primeiro membro parece até exagero mas muitos alunos nos perguntam pelo chat professor aonde é o primeiro membro? aonde é o segundo membro? tá o primeiro membro é sempre a esquerda do sinal de igualdade não esqueçam mais disso tá primeiro membro a esquerda do sinal de igualdade segundo membro a direita do sinal de igualdade outro detalhe que você não pode esquecer também por favor toda vez que você trocar aquele elemento de membro por exemplo o 3 está no segundo membro ele é positivo quando você trazer ele para o primeiro membro tá ele vai mudar o sinal tá então se ele é positivo ele passa a ser negativo se ele é negativo ele passa a ser positivo tá não esqueça desse detalhe vamos voltar lá para o quadro para a gente ver como é que vai ficar a resolução dessa questão então você tem olha só vou trazer para cá 32 igual a 3x mais 3 olha só quem tem letra tem que ficar no primeiro membro então vamos trazer todo mundo para cá para o primeiro membro né nós apenas invertemos aí a posição né do zelé mesmo nós não fizemos nenhum jogo de sinal nada apenas invertemos bom eu tenho que deixar aqui somente o 3x que é o elemento que tem letra no primeiro membro ou seja a esquerda do sinal de igualdade tá o 32 ele já está no segundo membro eu só repito ele e esse 3 ó aqui que está o negócio ó o 3 ele está no primeiro membro olha o sinalzinho de igualdade aqui ó ele está no primeiro membro ele tem que ir para onde? ele tem que ir para o segundo membro que é onde estão somente os elementos que não tem letra então vamos trazer ele para cá ó 3 mas qual é o sinal dele? o sinal dele agora é negativo né porque ele era positivo como tocou né de lado aí então menos 3 então o resultado aqui no final das contas você vai ter 3x igual a 29 né 32 menos 3 29 29 e aí você isola aqui o x ó x igual a 29 e esse 3 que estava aqui junto do x né como ele estava multiplicando ele vem para cá para o denominador dividindo por que isso professor? porque o inverso da divisão é a multiplicação ou o inverso da multiplicação é a divisão tá certo? são operações aí complementares então está aqui ó 29 sobre 3 né não dá para simplificar então fica aí essa resposta como como fração tá então percebam que o valor ali de x é igual a 29 sobre 3 tá certo? viram aí por que que nós temos que entender o conceito da coisa porque a partir do conceito né que conceito é esse professor? é aquele conceitozinho lá né produto dos meios pelos extremos ou seja você multiplica os elementos que estão né na diagonal ali e aí isola os elementos que tem que tem letra daqueles que não tem tá e encontra o valor ali da variável beleza? vamos lá para a próxima cartela para a gente ver aí mais uma definiçãozinha que é o seguinte olha esse exemplo 3 sobre 5 é igual a 6 sobre 10 tá e aí eu pergunto a você 3 sobre 5 é igual a 6 sobre 10 vamos lá para o quadro digital para a gente entender isso daí 3 sobre 5 é um número é um número aí que a princípio não era para ser igual a 6 sobre 10 olha só então 3 sobre 5 não tem nada a ver com 6 sobre 10 olha só 3 sobre 5 igual a 6 sobre 10 o que que ele está dizendo com essa com essa expressão com essa equação aí ele está falando para você que esse número que número 3 sobre 5 é igual a 6 sobre 10 e aí o aluno que não tem tanta habilidade assim né com esse conteúdo ele vai olhar para isso daí e vai dizer não peraí 3 sobre 5 não é a mesma coisa que 6 sobre 10 são números diferentes não tem nada a ver pior que tem por quê porque quando você simplifica olha só 6 sobre 10 quando você simplifica essa fração vamos simplificar por 2 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5 olha só como é a mesma coisa 3 sobre 5 aqui 3 sobre 5 aqui então você tem que ter muito cuidado tá com essas relações sempre quando você for resolver um exercício seja no livro seja no vestibular no concurso enfim sempre trabalha com as frações de forma simplificada tá então se o resultado ali der 6 sobre 10 você simplifica o máximo que puder transforma ela numa fração irredutível no caso aí 3 sobre 5 e aí aqui no exemplo nós podemos demonstrar isso olha só como foi que ficou a resolução ó vou escrever aqui embaixo novamente eu tenho ó 3 sobre 5 igual a 6 sobre 10 como é que a gente resolve uma proporção hein nós acabamos de ver você multiplica os elementos que estão na diagonal então como é que vai ficar isso aqui 3 vezes 10 igual a aí multiplica os outros que estão ali na outra diagonal 5 vezes 6 quanto é 3 vezes 10 30 quanto é 5 vezes 6 30 também então olha só as duas frações de fato são iguais porque os dois valores deram ali exatamente iguais então isso é proporção é quando você tem ali duas frações duas razões tá que são exatamente iguais beleza agora é com vocês tá vamos chamar aí a nossa atividade interativa vamos lá olha aí primeira questão hein Moacir fez o percurso Rio-São Paulo 450 quilômetros em 5 horas qual a relação entre a medida dessas grandezas o que significa essa razão então tá aí uma pergunta pra vocês pensarem tá daqui a pouco eu quero ver todo mundo interagindo aí como sempre né na segunda questão só mudou ali a pergunta mas o contexto é o mesmo Moacir fez o percurso Rio-São Paulo 450 quilômetros em 5 horas quantos quilômetros o Moacir irá percorrer em 8 horas então vamos lá moçada daqui a pouco a gente volta vamos lá pro quadro digital então pra gente fazer a correção dessas duas questões bom então olha só Moacir fez o percurso Rio-São Paulo 450 quilômetros em 5 horas é aí que eu falava pra você sobre a interpretação né qual a razão entre a medida dessas grandezas né o que significa essa razão então você já sabe que a palavra razão né significa o que fração a palavra razão significa fração vamos aguardar um pouquinho aí enquanto o diretor coloca pra gente lá no quadro digital então a razão aí nada mais é do que a fração mas professor como é que eu vou representar isso daí em forma de fração qual a razão entre a medida dessas grandezas então a gente tem que entender o seguinte o cara o Moacir ele fez o percurso entre essas duas cidades aí tá essa distância é de 450 quilômetros e aí ele fez esse percurso em um determinado tempo que no caso aqui foi de 5 horas como é que a gente vai representar né essa razão aí muito simples muito tranquilo olha só como é que vai ficar qual foi o percurso ó vou colocar aqui percurso percurso foi de 450 km 450 km qual foi o tempo que ele levou para fazer esse percurso olha aqui o tempo foi de 5 horas então aqui está a razão ó ou seja esse percurso de 450 km ele fez num determinado tempo que foi de 5 horas então a razão aqui nada mais é do que o percurso dividido pelo tempo então nós temos aqui olha só uma razão ou uma fração então essa daí é a tal da razão que ele se refere e aí se você enxugar um pouquinho mais essa essa fração aí se você dividir 450 por 5 você vai obter ó 90 90 o que 90 km o que que significa esse 90 km aqui significa que a cada hora ele percorreu 90 km apenas isso tá aí que é justamente o complemento aí da segunda da segunda pergunta né ele pergunta aí o que significa essa razão significa o seguinte que a cada a cada hora né ele percorre 90 km tá então quando nós dizemos que um carro está a 90 km barra H significa o que que ele está percorrendo 90 km a cada hora essa aí é a razão viram como é simples né é só questão de interpretação mesmo tá vamos lá para a segunda questão que tem o mesmo contexto né só que a pergunta mudou o que que ele pergunta aí na segunda questão quantos quilômetros olha só Moacir irá percorrer em 8 horas então aqui já vai entrar o conceito de proporção olha como é que vai ficar essa daqui também muito tranquila em 5 horas olha só em 5 horas ele percorreu quantos quilômetros 450 essa informação aqui ela foi dada no problema nós estamos apenas ali transcrevendo em 5 horas ele percorreu 450 km vamos agora para o restante da pergunta quantos quilômetros quantos quilômetros vamos representar aqui então por x ó quantos quilômetros Moacir irá percorrer em 8 horas então olha só como foi que ficou montada aí a nossa a nossa proporção professor mas isso aqui não é uma proporção isso aqui por enquanto é só uma regrinha de 3 né como é que eu faço para transformar em uma proporção olha só eu já tenho aqui as duas razões ó 5 sobre 8 e 450 sobre x para eu transformar isso daí numa proporção basta eu colocar um sinal de igualdade entre essas duas razões ó 450 sobre x então aqui está a minha proporção tá mas percebe o seguinte ele quer saber a quantidade de quilômetros ó a quantidade de quilômetros ela está justamente dentro dessa variável x aqui e como é que eu faço professor para encontrar essa essa variável x aí você vai aplicar o conceito de proporção que nós vimos na aula de hoje ó você vai multiplicar o produto dos meios pelos extremos ou seja 5 vezes x igual a 450 vezes 8 né apenas isso então você realiza aí essa multiplicação né iguala aí os valores e aí é aquele caso quem tem letra sempre fica no primeiro membro né e quem não tem letra vai para o segundo membro então nesse caso aí o único elemento que tem que tem letra né é o 5x que já está inclusive no primeiro membro né o que a gente vai fazer agora vamos resolver aqui 5 vezes x que é igual a 5x igual a 450 vezes 8 45 vezes 8 vai dar 360 e aí você acrescenta mais um zerinho aqui 3.600 tá vamos isolar o valor de x então vai ficar 3.600 dividido por 5 tá 3.600 dividido por 5 é 36 dividido para 5 dá 7,3 7,2 720 né 3.600 dividido para 5 620 quilômetros ou seja moral da história 620 é isso aí moral da história em 8 horas Moacir percorreu 720 quilômetros em 5 horas ele percorreu 450 quilômetros em 1 hora ele percorreu 90 quilômetros em 8 horas ele percorreu 720 quilômetros beleza bom vou convidar para cá o professor Valkindar para a gente finalizar a aula de hoje vamos lá muito bem alunos chegamos ao momento final da nossa aula língua portuguesa e matemática é isso já língua portuguesa versus matemática né versus não juntos né juntos é isso mesmo né então você saindo aí mais fortalecido mais vitaminado para enfrentar várias avaliações que estão à sua frente à sua disposição na aula de matemática nós vimos aí alguns conceitos né vimos a base na verdade né esse conteúdo aí de razão e proporção você estudou lá no ensino fundamental mas é como eu falei no decorrer da sua vida acadêmica você acaba esquecendo muitos conceitos isso aí vai impactar lá na frente no ensino médio no momento do vestibular então é sempre importante a gente estar fazendo aí essas revisões beleza bom na minha parte é só nós vamos nos encontrar novamente lá no dia 18 então bom retorno para vocês tchau tchau boa noite tchau 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 tchau